A gente precisa ir para aquela ilha. Será que a gente consegue ir pela beirola, Nack? Tipo... Não, para de graça. Tipo catarata, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Será que a gente consegue por trás? A parte vermelha é perigosa. O pai é piloto, o pai é piloto. A gente vai cair, velho. Ó, ó, ó. Ah, caiu. Aleninha, peraí. Alassou. 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 É brincadeira, porra. Ainda acreditável, meu amigo. Vamos pegar você pra nozinha, toma nozinha.